Nem sei o que dizer A emoção tomou conta de mim É como ver o sol nascer Pela primeira vez Quando me lembro Do brilho nos olhos E do seu sorriso Pra mim Baby, quando você chega Tudo vira verão E um fogo ardente Aquece o meu coração Baby, quando você fica comigo Viro um menino Me transformo E nem me reconheço Baby, você É tão linda Que nem sei Se te mereço É tão linda É tão linda É tão linda Nem sei O que dizer A emoção A emoção tomou conta de mim É como ver o sol nascer É como ver o sol nascer É tão linda Baby, quando você chega Tudo vira verão E um fogo ardente E um fogo ardente Aquece o meu coração Baby, quando você chega Está comigo Vira comigo Vira comigo Vira um menino 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 Vira um menino